Novinha safadinha, você vai ficar torta Novinha safadinha, você vai ficar torta Aqui na Vila Ruth você entra na piroca Na piroca Na piroca Pica de quatro bota a mão no chão Aqui na Vila Ruth você entra na piroca 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 DJ Douglas vai É ele de nobem É ele de nobem É ele de nobem É ele de nobem Vai DJ MP7 Volta, volta, volta ali a boca Volta, volta ali a boca Vai Novinha safadinha, você vai ficar torta Novinha safadinha, você vai ficar torta Aqui na Vila Ruth você entra na piroca Pica de quatro, bota a mão no chão Aqui na Vila Ruth você entra na piroca 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 DJ Douglinhas É ele de nuvem É ele de nuvem É ele de nuvem É ele de nuvem D-D-d-d-d-D-NP7 Volta, volta putaria porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra